Este veículo Placas de Sarandi, GM Monza, cor prata, ano 86, foi recuperado na Vila Operária, Rua Matias Albuquerque, por uma equipe da Polícia Militar, no final da manhã de quarta-feira. Uma pessoa entrou em contato com a PM e informou que um veículo teria sido estacionado ali no local, mas ninguém apareceu mais. O veículo foi parado e ficou ali por um tempo. Ela desconfiou, já que era Placas de Sarandi, não é um local com um movimento assim, tão grande, de veículos parando e saindo. Dessa maneira, a equipe foi até o local, se deparou com o Monza e quando checaram a placa, constataram o alerta de furto e roubo. Na verdade, esse veículo Monza, em data do dia 4, ali na área central da cidade de Sarandi, a pessoa chegou, o proprietário, estacionou, ficou ali um tempo e quando retornou, não mais encontrou o seu veículo. Isso se deu no dia 4. Já no dia 6, ele foi recuperado aqui na cidade de Maringá. No interior do carro, é possível perceber que levaram o toca-cd, ou seja, furtaram o veículo, aparentemente não utilizaram para algum ilícito, mas levaram o toca-cd. Mas ainda há alguns pertences, como a cadeirinha de criança, uma bolsa de colégio, pastas e alguns documentos da vítima. Dessa maneira, o veículo, recuperado ali na Vila Operária, foi trazido pelo guincho da Polícia Militar e está parado aqui no pátio da 9ª SDP, onde o morador de Sarandi, proprietário do veículo, pode chegar aqui, trazer a documentação e voltar para casa com o seu carro. Exatamente, chegou uma denúncia no 9ª, que haveria um veículo abandonado ali há algum tempo já. Foi verificado, consultado a placa, ele estava com alerta de furto. Furto esse que ocorreu no dia 4 desse mês, na área central de Sarandi. Aí foi recolhido ali ao pátio da 9ª SDP. Toca-cd elevado, aparentemente foi só isso. Mas em muitos casos, os elementos pegam os veículos e cometem ilícitos. Até então, nada foi levantado quanto a isso. Exatamente, a gente ainda não teve notícia de nenhum ilícito cometido com esse veículo aí. Mas, propriamente dito, foi levado só o toca-cd do veículo, talvez algum outro pertence a mais. Mas foram encontrados alguns pertences do dono ainda dentro do veículo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho